Fala, galera! E aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 61 da Unesp 2021 de Ciências Biológicas. Então, bora lá! E ela começa assim. Uma comunidade de equatorianos com nanismo apresenta a rara síndrome de larum, também observada em populações judias do Mediterrâneo. Pessoas com essa síndrome carregam uma mutação no gene que determina a produção de uma proteína que compõe o receptor do hormônio de crescimento GH. O hormônio circula no sangue da pessoa, mas o organismo não reage a ele, o que impede o desenvolvimento pleno dos seus corpos. E ele pede a mutação responsável pela síndrome de larum compromete. Antes da gente resolver, eu vou pedir para vocês já deixarem seu curtir e compartilhar o vídeo para você não esquecer aí no final. E, dito isso, bora lá! Na letra A, ele pede assim. O equilíbrio do pH do meio intracelular provocando a desnaturação das proteínas do receptor do hormônio. Em nenhum momento do texto ele fala sobre equilíbrio de pH no meio intracelular. Na verdade, ele fala que é uma mutação no gene que determina uma proteína e essa proteína é uma das que compõem o receptor do hormônio do crescimento do GH. Então, essa questão fala assim, tem uma célula e uma célula é composta por várias coisas, dentre elas a membrana plasmática. E nessa membrana plasmática existem vários tipos de receptores. Um outro exemplo que a gente tem esse tipo de mutação e que tem esse problema da coisa circulando no sangue e não conseguindo entrar na célula e fazendo a sua ação, é quem tem herança genética de colesterol alto. Por quê? Aí acontece o mesmo problema. Tem uma mutação no gene que vai fazer com que receptores de colesterol não sejam expressados na superfície da célula. E aí o colesterol não consegue entrar e é por isso que essas pessoas têm o colesterol alto desde criança. Mas isso foi só um a mais, então vamos continuar aqui. Então existe um receptor e esse receptor é um receptor proteico e ele é composto por várias proteínas. E ele fala que essa mutação no gene afeta uma dessas proteínas. Então ele vai afetar uma dessas proteínas que compõem esse receptor. Pensando nisso, a gente vai continuar analisando. Não tem a ver com o equilíbrio do pH do meio intracelular. Porém, mesmo que afete o pH, se tiver afetado o pH do meio intracelular, sim, aconteceria uma desnaturação. Poderia acontecer uma desnaturação das proteínas, mas se acontecer a desnaturação das proteínas, acabaria desnaturando todas as proteínas ou a maioria das proteínas intracelulares. E aí a célula ficaria inviável. Então não é a letra A. Aí na letra B. A formação de vesículas de secreção do complexo golgiense. Pode ser, porque a vesícula de secreção é exportadora. Então ela secreta proteínas, secreta anticorpos, secreta hormônios, secreta o que for que seja. Que contém as proteínas do receptor do hormônio. Mas isso não faz sentido nenhum, porque as proteínas, as vesículas de secreção do complexo golgiense, é para substâncias para fora da célula, para fora. Não na célula. Os receptores de membrana, eles estão na membrana plasmática. Então são proteínas que vêm de dentro da célula e se expressam e se ficam localizadas na superfície dessa membrana. Mas elas não são de secreção, elas não saem das células. Muitas vezes esses receptores, eles são transmembrânicos. Ou seja, eles atravessam a membrana celular de fora a fora. Significa que eles começam aqui fora e ficam aqui dentro. E aí a partir daqui eles emitem sinais. Tem uma grande parte que é por fosforilação. Aí você acrescenta fosfato, emite elétrons, tem todas essas cadeias de elétrons e sinais que vão indo de fora para dentro até chegar na situação em que eles querem. Então não é a formação de vesículas de secreção no complexo golgiense. E compromete, que faz com que aconteça a síndrome de Largo. Na letra C ele fala a polimerização adequada dos aminoácidos das proteínas do receptor do hormônio, realizada pelos ribossomos. E aí aqui teria que ser algum tipo de problema na metabolização dos aminoácidos ou dos ribossomos. Porque ele fala que polimerização adequada dos aminoácidos. Todos os aminoácidos têm um terminal amino e tem um terminal ácido de carboxila. Então todos os aminoácidos têm esses terminais. E eles vão se ligando entre eles por meio dessas ligações aqui, fazendo uma reação de polimerização entre os aminoácidos. E ela é realizada, catalisada pelos ribossomos sim, porque é quando você tem a molécula de ribossomo lá, que tem a cabaninha, a parte de baixo, a fita de RNA mensageiro sendo lida aqui, os códons, aí vem os anticódons, e tem uma bolinha aqui que é o aminoácido. Aí um aminoácido se liga no outro. Isso aqui seria a polimerização dos aminoácidos. Em nenhum momento do texto ele fala que isso é afetado como um todo. Na verdade, o que é afetado é a mutação do gene. Então essa daqui está errada por causa disso. Porque não é esse processo que está com defeito. Na verdade, esse processo acontece certinho como tem que acontecer. Um códon sendo lido pelo anticódon, que carrega um aminoácido e vai sendo polimerizado ao longo da leitura desse códon pelo ribossomo. Então a letra C está errada por causa disso. A D. A transcrição do RNA mensageiro responsável pela informação da produção das proteínas do receptor do hormônio. Isso aqui também não está errado, porque ele não compromete a transcrição do RNA. Em nenhum momento ele fala que o DNA não consegue transmitir essa mensagem para o RNA. Na verdade, ele consegue sim transmitir essa mensagem, mas de uma forma errada. Por quê? Porque a leitura do DNA, o DNA em si está errado. E não a transcrição, o processo de transcrição, de passar a informação do DNA até o RNA. Não é isso que está errado. Segundo, e se fosse isso daqui, de transcrição do RNA mensageiro, todas as informações das proteínas estariam erradas. E não apenas uma proteína. E não apenas uma. Seriam todas as proteínas transmitidas pelo RNA mensageiro. Então essa daqui está errada. Aí o que sobra é a letra E. E a gente vai ver o porquê que isso está certo. A conformação estrutural das proteínas do receptor do hormônio presentes na membrana plasmática da célula. Essa daqui é a correta, porque existe uma coisa que as proteínas vão crescendo assim, crescendo, crescendo, crescendo. E aí isso aqui seria uma proteína. E aí essa proteína, para formar o receptor, ela vai se encaixar, vamos dizer assim, com uma outra proteína. E aí essa outra proteína se encaixa com uma outra proteína, que tem um formato certinho aqui, que vai se encaixar com essa proteína vermelha. E aí existe uma outra proteína azul, que vai se encaixar certinho aqui, para ficar fixa. E elas vão se encaixando uma na outra. Vão se dobrando. E conformação estrutural é isso. É a forma que aquela proteína tem quando ela está certinho na parte funcional. E aí o que acontece, por exemplo, é que essa mutação faz com que essa parte verde não encaixe direito aqui nessa parte amarela. Então, ops. Então, ela vai encaixar aqui, mas ao invés de ficar ali, ela faz isso. E aí, se ela não tem a forma certa, está vendo? Ao invés de ser um Y aqui, ao invés de ser um Y aqui, vai ser, por exemplo, uma parábola. E se é uma parábola, o hormônio não consegue entrar aqui, e se o hormônio não consegue entrar aqui, ele não ativa a cascata de sinais necessários para falar para a célula que ele está ali. Então, para a célula, é como se ele não estivesse ali. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte ele, compartilha com seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo, um queijo. Tchau! Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.